Eu vou te perdoar Rodinei, eu nunca mais vou te criticar na vida Mateus e tal, partiu Mateu, meu Deus do céu, pra fora Hey como vocês estão? Bem-vindos aos Mar de Noites Hoje eu vou trazer pra vocês mais uma react aqui a nosso canal no Youtube E hoje vamos reagir a mais rações corinthianas a esses penaltis decisivos Contra Flamengo, Flamengo, tetracampeão da Copa do Brasil Parabéns a toda a nação rubro negra e muita força aos corinthianos Estou um grande jogo, mas não deu certo Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo Para que você possa assistir a todos os canais dos corinthianos Canais muito recomendados, tops, para que você assista a seus canais E também se inscreva lá, né? Exatamente! E se você gosta de nosso vídeo, de nosso conteúdo Lembre muito também de deixar seu like aqui abaixo Inscreva-se no canal, é muito importante E você pode ajudar muito a gente com isso Comentem lá em nossos comentários E vocês que acharam dessas reacts E estamos perto, estamos tentando chegar a 130 mil aqui no Youtube E também aos 5 mil no Instagram E minha voz Tá fraca, né? Muito mal, tá muito mal Mas continuamos, né? Continuamos Sem nada mais a dizer, vamos diretamente com as rações Olha lá, com tudo, mano Ansiedade, né? As rações mixtas de os dois Ansiedade É isso Dá uma vida Ela é sabe, né? É isso Muito triste Quintana É só fazer porra É só fazer porra Rodney É só fazer porra Enquanto a bola saiu ele já tinha acesso a favor Eu vou te peidoar Rodney Eu nunca mais vou te meditar na vida Impossível já Vamos Como eu Eu também fiquei assim Comemorou sim Comemoramos assim Vamos Valeu Matheus Vittal Tamo junto Matheus Vittal Chegou É meta Isso é verdade Matheus Vittal Cinco a cinco Cobranças alternadas Matheus Vittal Ele que fez a jogada do primeiro gol do Gol de empate no Corinthians Ele que cruzou a bola lá dentro da área Vamos lá Vittal Confiamos em você Vittal Boa sorte garoto Matheus Vittal contra o goleiro Santos Põe os cerrados Põe os cerrados lá no alto É o Coringão Matheus Vittal partiu Matheus Meu Deus do céu Vai ser o braço Isolou a bola Dissisteu né Rodney O lateral do Flamengo que vai para a cobrança Você vai ganhando Manda seu saizica Vamos Cássio Vamos Cássio Acredito Se o Flamengo fizer infelizmente Acaba a decisão É Rodney o lateral direito do Flamengo Contra o goleiro Cássio Cássio pula ali no gol Rodney olha concentrado Rodney vai perder a final Cássio Tomou também 4 passos De distância partiu Rodney bateu Um gol do Flamengo Acabou Acabou Um corinthiano Colocando Esse aí vai fazer Eu não sou pãe, tá? Vem com o seu fôs Vem com o seu fãnão Olha o final Vem com o que é isso Vem com o seu fãnão Vem com a barriga 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 Não vai perder ele vai bater o gol Cara, eu achava que ele ia perder, velho Seu Fadi nem na bola Mas não vai fazer ele vai bater o... Lucha foda Silêncio Gol Se fodeu Não, Deus Não, Deus Por favor, não 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 Mas Quando eu ir mais? Não vai dar, não vai dar Não, 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 não Não, 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 não E outro passando ansiedade, né E outro passando Não, 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 não E outro passando Parabéns Temos mais Não, 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 não E outro passando E outro passando E outro passando Pega a guisada com calma E outro passando E outro passando E outro passando Obrigado E outro passando